Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, o que fala com vocês? Eu é o Romênia, galera, sim, estamos aqui de volta para mais um vídeo do Hitman 3. Galera, a gente está aqui no último episódio, não é nem um local, na verdade, está aqui, reflexão, na Romênia, montanhas Carpathian. Não sei o que vai rolar, no último vídeo você vê que a gente se lascou, não tem nada, tem um briefing aqui, é, confronte o novo poder por trás da Providence, que é a Dayana, né? Está aqui, estou num negócio de reflexão, né? Uma reflexão, não sei, bora lá partícula, vamos ver. Conclusão de seguirem. Se der, eu trago tudo num vídeo, se não, dividir em dois, tá, bava, né? Se for grande, eu acho que não vai ser grande essa fase aqui, não. Será que eu estou divagando aqui, velho? Hum, primeiro assassinato que a gente fez aqui. Sempre escondendo por trás das regras. Aqui, lá, foi em Hokkaido, né? Foi perfecção, sua própria justificação? Ou uma destração? Então, aqui, foi lá em... Na ilha de Esgueio. Isso aqui foi onde essa... Você é exatamente a ferramenta que eles te criaram para ser. Todo mundo que te matou, olha. Colorado, Nova York. Ok. Eu nunca coloco nada útil. Preparo esse serum. O esquecimento não é tão ruim. Você já fez isso antes. O que ele está fazendo? Ele ainda está olhando para nós? Eu acho que sim. O pobre Sap não aceita que seus dias estão terminados. Talvez eu possa levar ele para as ruas e deixar ele livre. Oh, é um clássico. Ele foi uma ferramenta. Mas tudo vai ao caminho da cor e cartão eventualmente. Eu não poderia mais concordar. Você está terminado? As toxinas estão jogando em suas preocupações. Não deixe eles. Vamos lá. Tem que pegar sua cabeça direita. Nós estamos aqui. Não tem nada, galera. Não tem instinto nem nada. Cara... Está empolgante. Empolgante. Ela quer me matar. Ela tem todo o direito depois do que nós fizemos. Mas isso não é o que realmente está acontecendo. Ela escolhe o poder. No final, ela era apenas como eles. Não. Ela encontrou uma maneira para transformar a sua própria inteligência contra ele. O resto é para você. Eu não sei como. Você sabe. Diana! Está chegando! Uma vez que você se dispõe de Edwards, eu vou desmantar a providência de cima. E finalmente vai acabar. O que você tem que fazer é abraçar o passado. O que você tem que fazer é abraçar o passado, né? O que você tem que fazer é abraçar o passado. O que você tem que fazer é abraçar o passado. Vou pegar um médico ali. Vacelando ali. Tem as baratas aqui. Posso esconder aqui. Tem que eliminar o Arthur Ardors e as outras pessoas da Providence talvez sejam eliminadas Nós precisamos encontrar um nome impressionante para quando formar comércio Você acha que isso tem uma aplicação comércio? Quem quer que o seu corpo se fechou? Não se fechou, obviamente, mas isso é apenas um ajustamento Ok, agora o Serum eras o banco de lembranças long e short term de lembranças de lembranças Eu gosto de se acordar com um fogo com um sangue no meu rosto Então, o que você chamou? Você é um nome que você chamou? Não sei... Blank Slater Zine? Você é um pedaço de trabalho, senhora Vamos lá, Jim Isso sempre começa assim GPS, micrófone, duct tape Esse Serum vai eventualmente melhorar a vida Eu tenho que acreditar isso Diga isso aos pobres SOB no carro Não Quando eu quero esquecer algo, eu confio em meu bom amigo Não sei se ela vai se virar aqui ou não Deixa eu dar um blending aqui Esperando virar de coisas Vou virar uma BV aqui Beleza, temos uma porta ali Brancada Preciso de uma senha Não pode ser de uma casa assim, né? É fácil assim Deixar um pedaço de cabra aqui Gostei Deu abrir aquela porta ali Maraca, é que vem? Preciso de madeira Cuidado? during o bar Latino Deixe de barangol Ela vai ser tomorrow Ela vai ser um pedaço de forma Prca queите e para quando você está deim headline Vamos lá. O que é isso? Deixa eu me vestir desse guarda Tem um Armit aqui, gostei Tem uma chavinha Um prego velho aqui Não tinha um Pé de Cabra? Vamos pular aqui Será que eu perdi meu Pé de Cabra na hora que eu vim pra cá? Mais uma próxima jogatina, daí vai pegar alguma coisa, né? Beleza Descorda o altar aqui Tô gostando que tá bem épico Olha a gente que me reconhece Mais puxos Vamos botar uma válvula aqui Vou subir ali Caraca, 47 usa uma opção aqui de... Tá, beleza Deixa eu jogar a granada ali Deixa eu ver se dá pra subir aqui Não tem opção Vamos ver se tem alguma outra opção por aqui Não Não Aqui não Então É por aqui mesmo Vou colocar essa parada aqui Nossa, eu vi que o controle começou a tremer velho Só vi que é uma coisa errada Fala A gente não conseguiu Vamos ver se vai Agora vamos ver se vai Aqui Vamos ver se vai Vamos ver se vai E aí Cuidado com as palatinhas aí E 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 aí Tem a opção de vir por aqui, tem a opção de ir por cima Tem a opção de pular ali... Ah tá, porque tá... Tem uma precariedade ligada aqui Vamos ver por aqui Vamos ver 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 Posso o que gostava... o que eu ouço, isso era um tipo de energia que eu me acelero o Brasil é bom tem um cara ali a gente não reconhece? tem um cara dormindo ali fechar aqui deixa eu dar uma salvada aqui galera, caraca tá muito emocionante essa parte nossa, emocionante mesmo tô andando em todos aqui pra ver se tem uma coisa vai voltar agora que não também tem mais uma cabine eu acho ali vamos a porta pega um sabão aqui vamos ver se eu posso sair pela porta aqui né talvez eu não possa por isso que tem todas aquelas opções de sair pela janela beleza eu não tô me congelando aqui né ah oh a postcraft tá na sola silenciada a gente vê isso é muito massa hein isso é muito massa Mano, é isso que eu falo. O foda é que os caras botam uma mecânica nova, mas botam na última fase, na última missão. Acho que vale a pena ir aqui por cima, essa parada aqui. Espera. Deixa eu achar, valeu. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar. Ufa. O que tem aqui? Não tem nem mapa, velho. Posso desligar o fusível aqui. Se eu desligar o fusível, provavelmente vai vir alguém pra cá. Ups. Uma chave aqui. Uma chave aqui. Vamos pegar. Vamos pegar aqui. Não! Vou desligar. Não! Vou desligar. Calma. É uma hora que eu vou ter que eliminar alguém aqui com um pistola, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os pesquisas do marido. Vim para pincelar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vai ser? Nem posso Aqui por fora mesmo Não tem essa de atrás não Ah, aqui o chave, beleza Obrigado, Senhor Olá, olá Oh, você pode me pegar um soda ou algo para o frio? Não, não, amiguinho Estou pegando todas as chaves que eu posso aqui, beleza? Que as graças Nossa, um monte de munição tem ali Ah, vou dar uma salvada aqui, galera Preciso pegar aquelas munições Caraca, muito emocionante Um, dois, três Ih, eu não posso ficar muito tempo realmente aqui fora não Está vendo a minha tara cogerando? Tá Poxa, é estranho o cara ficar tanto tempo assim fora É importante manter um posto de corpo adequado Se você não quiser descer o seu bag Não tem lugar para nos esconder Tá, não vou conseguir pegar aquelas armas ali então Poxa Vai, tá Ih, mas que deu Nossa velho quase que eu estou atropelado por um bolo ali Deu ruim galera Vou ter que dar algum jeito de passar ali Ah tem uma janela ali Isso aqui está bem embaixo da mesa ali Eu estou congelando Eu estou com medo Eu estou com medo O que é isso? Eu vou congelar Congelou É? Tá Desce aqui Peguei uma coisa Peguei uma granada Tem mais umas armas aqui 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 Não O que é isso agora? Ah, eu estou na válvula O que é o Boss que está indo? Sarajevo. Ele só chegou a abordar para identificar o cara do médico. Certo. O John Doe. Você sabe onde estamos levando ele? Esse é o Cicada em Mongolia. O Boss é um dos guarda, os caras com pesquisa de pesquisa de pesquisa. Sim, eles estão pesquisa lá. Talvez John Doe se inscreva no seu rancos. Não se engança. Esse é o time que acabou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É ridículo se você me perguntar, é um grande treino de mercados para guardar um cara. Nós sabemos quem ele é, certo? Claro, claro, todo mundo está muito impressionado, eu entendo, eu entendo. E se você quiser algum tipo de calamidade elaboradamente planejada ou um ataque conveniente, claro, ele é o seu homem. Mas como é que ele está a gestão? Eu sou capaz de fazer isso. Não, 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 não agora, não tinha botou errado. Tem que precisar de muita munição galera, eu tenho que pegar tudo que eu puder mesmo, pelo que eu estou vendo aqui Beleza então galera, vamos andar só mais aquela parada ali Tem mais alguma coisa que eu posso acertar? Não, tem uns caras ali na frente Vamos lá Tem mais uma granada aqui Tem mais uma granada ali, beleza, bom Caraca, até isso Galera, vai dar meia hora aí de vídeo, a gente vai fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo e pausar aqui Vou parar nesse exato ponto aqui, para a gente continuar aqui no próximo Eu queria tanto subduar esse cara aqui, mas beleza Bom, vou mostrar para vocês os arquivos que a gente fez agora Ahn, bom Posso poisonar ele, eu posso atirar nele Fizemos 6 aqui Esse 47 PHD Mall Cop Tipo, guarda de shopping Spray and Slay Achar SMG, beleza, já achamos I've got some skills I've got some skills Quer se disfarçar de guarda de elite Forbidden Pineapple Quer achar na granada de fragmentação E o short cut Da container door E aí tem o snow angel Que é puxar um guarda para fora do trem Construir um silenciador E destravar E destravar o que... O que pede, ó Mas, mano, tá... O código tá deste tamanho, né Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Para mais conteúdo, beleza? Tá ficando por aqui, gente Valeu Um beijo, eu fui Tchau